Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cíntia, pra quem não me conhece, tá certo? Eu sou da IC Cantinho da Moda. A IC Cantinho da Moda é formada por Cíntia e Anselmo, no caso Anselmo e Cíntia IC, tá certo? Pra quem não sabe, Anselmo é meu esposo. Futuramente ele vai estar aqui aparecendo nos próximos vídeos. E eu vim passando agora pra mostrar pra vocês a nova coleção que tá linda. Sabe o que é a coisa mais perfeita do mundo? Eu tô simplesmente apaixonada, gente. Não tem como não se apaixonar, não. É uma coleção linda. Sabe o que é linda? Pronto. Pra não conversar muito, eu vou tentar mostrar pra vocês agora, tá certo? Alguns dos laços. Lembrando que é um laço que eu já fiz antes, porém, ele agora veio temático, totalmente temático. Então, assim, tem cada detalhe. Foquem nos detalhes, meninas. Só isso. Só nos detalhes. Que vocês vão ver e vão se apaixonar igual a mim, tenho certeza. O primeiro laço que eu vou mostrar é esse aqui, ó. Tá dando pra ver? Então, é o que anselmo tá ali me auxiliando, tá certo? Primeiro laço, tá certo? Ó, aqui. Pra quem não conhece, chuva de amor, chuva de bênção também, tá certo? Esse, eu não vou mudar, vai dar pra mostrar muito detalhe porque tá sendo gravado parado. Então, depois eu vou gravar um vídeo manual pra vocês verem direitinho cada detalhe de cada laço, tá certo? Lá cima aqui, ó. Aí ele vem com o detalhe aqui de lado, tá certo? Todo na fita decorada, tá? Fita decorada da personagem, que seria a chuva de bênçãos. O apliquezinho de biscuit, perfeito. Não solta, tá certo? Aí vem essas pontinhas pra dar um charmezinho a mais. Esse detalhe aqui, gente, esse detalhe é a coisa mais linda do mundo. Pra vocês verem. Dá um charme no laço. Quando coloca na cabeça, fica a coisa perfeita. Sabe o que é bem encaixadinho? Sabe aquele laço que a criança, ela pode amassar, derrubar e não vai se desmanchar, não vai soltar de jeito nenhum? É esse aqui. Esse modelo é o laço ideal pra festa de aniversário. Tipo assim, mamãe, vai fazer uma festa de aniversário, a gente geralmente foca primeiramente no bolo, a gente foca, deixa eu ver, no vestido e esquece do laço. Só que, gente, vestido, sem laço, não dá certo. Não dá. A gente até bota de última hora, vai lá, pega um laço e não é. Gente, se a festa é temática, tudo tem que ser temático. Então, a gente já pensando nisso, a gente foi e fez essa nova coleção pra vocês. Eu vou mostrar outra pra vocês verem. Com aplique de biscuit também. Essa daqui. Gente, preste atenção nesse laço. É ou não é lindo? Ó, detalhe do lado, do mesmo igual o outro, tá certo? Detalhe aqui também. Aí ele vem com as pontinhas aqui, tá certo? Que não tão acabadas ainda aqui. Aí, a fita decorada. Olha a decoração dessa fita. Tá vendo? Ó, uma galizinha aqui. A melancia, né? Que biscuit. Mas também pode ser outros apliques, tá certo? Lembrando que a gente faz o laço da cor do vestido, Ou da cor que você quiser. O aplique também vai de acordo com a preferência da mamãe, tá certo? Ou até mesmo da princesa. Se ela tiver já opinião, então ajuda aí muito. Porque quer queira que não, a gente também vai ter que agradar a princesa, né? Isso. Ela também merece ser agradada. Então vamos lá, deixa eu mostrar. Ah, gente, uma novidade que já tinha me pedido há muito tempo atrás. Eu não parei ainda pra poder mostrar pra vocês. Agora eu tô parando pra vocês verem que coisa linda que eu aprendi. Gente, isso é chuva de pérola. Gente, isso aqui é pérola. Muito entrelaçado. Dá muito trabalho. Mas assim, é um charme, não é? Diga, se não deu um charme a mais. Aí tipo, você quer o laço da Magali. Mas não quer aplique. Quer uma manta de pérola. Coloco. Ou você pode colocar outra coisa também, tipo o strassi. Nome, eu não aconselho. Porque o nome ele vai ficar decidinho, então acaba quebrando, tá certo? Mas a gente tem a opção de aplique, tem a opção de outras coisas também. Que depois eu vou estar mostrando pra vocês. E tem a opção de pérola. Gente, pérola. Esse tema aqui é o tema de um dos vestidos de agente. Que futuramente a gente vai estar postando. De flamingo. Isso é bem verão, gente. Bem verão. Sabe o que é a princesa? Sair com o vestido charmoso e com esse laço? Acabou, gente. Acabou tudo. É o look completo. Não precisa nem pensar no que vai... Ó, o laço tá da cor do vestido. É só comprar o vestido e o laço. Pronto. Bota um sapatinho, bota uma sandalinha, bota um saltinho. Se for uma menina um pouquinho mais velha. E pronto. Tá ótimo. Pode sair. Pode ir pro casamento tranquilo. Esse outro, ó. Panda. Gente, olha o charme desse panda. Esse daqui o detalhe é de lado. Diferente, ó. O lacinho, tá vendo? Esse daqui... Deixa eu mostrar aqui. Esse é mais abertinho. Esse é mais compridinho. Tá vendo, ó? Aí você também pode escolher esse detalhe. Tudo é feito pensando na sua opinião. Então, assim. Mamãe. Você gostou dele? Desse jeito a gente faz. Desse jeito. Gostou desse jeito aqui? A gente também faz. Tá certo? É só você dizer sua opinião que a gente tá fazendo pra lhe agradar. Ai. Esse aqui eu deixei por último pra mostrar por último. Porque é muito lindo, gente. Esse laço eu tô, assim, apaixonada. Sem palavras. Porque é só vocês vendo. Tá. E aí? Tá dando pra ver, Greg? Tá dando pra ver, né, gente? Ó. Tcharam. Tcharam. E agora? Tá dando pra ver? Pronto. Agora, imagine esse laço aqui na cabeça da sua princesa. Aquele vestido rosa. Aquele vestido florido. Aquele vestido... Rosa pink. Rosa médio. Rosa bebê. Qualquer tom de rosa combina, meninas. Olha esse detalhe no meio de rosas. Veja se não dá um charme. Lembrando que... Não quer rosa. Já, Cintia, tem muita rosa aqui já de lado. Eu não quero rosa. Pérola. Certo? Ah, Cintia, eu não quero pérola. Eu quero um aplique. Aplique de biscuit. Então, assim, temos três opções. Fora os strassi, fora as outras coisas que a gente também pode colocar, tá certo? Três opções, certo? Gente, olha a fita decorada desse laço. Ó. Pra você ter uma ideia. A gente amassa. Vai pro lado. Ele não solta. Gente, isso aqui é criança. Pode tirar da cabeça pra jogar no chão. Pisar em cima. Não vai acontecer nada. Eu garanto, tá certo? Outra coisa também, meninas. Vai à máquina. Se for no bico de pato, eu aconselho aí. Pode lavar na máquina. Agora, tem que ter cuidado com a plique pra depois colar novamente. Se caso cair, não é isso? E se for na merceda, tranquilo também. Pode na máquina, tá certo? Os laços da minha menina, eu sempre coloco na máquina. Agora, tem um certo cuidado em relação à secagem. Tá? Nem pode pro sol. Nem pode deixar muito tempo na sombra. Porque também não vai secar. Então, assim. Vamos ter um pouquinho de bom senso nessa parte de cuidar dos laços. Tá certo? E por último, aqui era esse daqui. Mas aí eu lembrei que tem outro aqui. Que é o queridinho das meninas. Principalmente aquelas meninas de... Deixa eu ver. De um até, acho que uns três anos ainda. São apaixonadas nessa peraça de personagens. Nesses personagens. Macha e urso. E aí? Diga. Olha, se você mostrar esse vídeo, a sua princesa guia, acho que um ano. Tenho certeza que ela vai dizer lá. Macha, mamãe. Eu quero. Porque minha menina, ela é assim. A clarinha, tudo que ela vê de macha e urso, ela diz que quer. Mamãe quer macha. Quer macha. E a gente compra. Porque se não comprar, a miséria compra. Aí o que acontece, gente? Esse daqui tem outra opção de aplique. A florzinha com os pompons. Que tão bem na moda, gente. O pompom tá bem na moda, tá certo? Bem na moda esses pompons. Então assim. Gostou do aplique de pompom? Bota pompom. Não gostou? Pérola. Não gostou? Lô. Não gostou? Aplique de biscuit. Não gostou? Estrasse. Também tem. Tá certo? Ou se não quer nada. Ah, Cintia, tá muito enfeitado já esse laço. Eu não quero ele com nada no meio. Tranquilo. A gente não coloca nada. Tá certo? Basta você dizer sua opinião. Que a gente vai lá e faz do jeitinho que você quer. Do jeitinho que você sempre sonhou. Tá certo? Porque assim. A gente pensa que festa temática. Festa de aniversário. É um momento único. Então assim. Por ser um momento único. A gente tem que pensar nos mínimos detalhes. E mãe que é mãe sempre pensa em mínimos detalhes. Por conta disso a gente fez essa coleção pra ajudar vocês. Por quê? Sempre, sempre as mamães pedem um laço mais chique. Que seja temático. E que seja prático pra elas. Por exemplo. Eu quero tal tema. Chuva de benção. O vestido é azul. Pronto. Tá com o laço. E aí? Eu peço a vocês que dêem a opinião de vocês. Porque ajuda muito a gente. Tá certo? Então assim. Se vocês querem algum comentário. Seja de crítica. Ou seja. De dizer que é. De elogio. Dizer que gostou. Seja construtiva. Pode mandar pra gente. Pode avisar. Pode dizer. Que a gente aceita todo tipo de conteúdo. Em relação aos nossos laços. E aos nossos produtos. Tá certo? Bom. Eu acho que eu já falei demais. Vai ter muitos e muitos outros vídeos. Esse é o primeiro de muitos. Futuramente a gente promete melhorar. Tá certo? A gente vai ver um cantinho. Por enquanto o cantinho aqui ainda tá meio desorganizado. Mas a gente vai organizar mais. Tá certo? E assim. Fique com a gente. Nos próximos vídeos aí. E digam pra gente o que é que tá achando. Tá certo? Outra coisa. Se caso vocês quiserem saber mais dos nossos produtos. A gente tem o Instagram. Que vocês podem estar vendo esse vídeo. Tanto pelo Instagram. O Instagram. Quanto pelo YouTube. Quanto pelo Facebook. Ou no WhatsApp da gente também. Então assim. Caso vocês tenham alguma dúvida. A gente tem Instagram. A gente vai ter. Tem página no Facebook. Tem grupo no WhatsApp. E também vai ter o canal no YouTube. Se caso vocês quiserem ver depois. Vocês já estão cientes que a gente tem o canal. Mas as novidades que vem por aí são muito boas. Tá certo? Fica aí. Aguarde. Que tem muita novidade boa. Tá certo? Acabando. Encerrando. Obrigada por ficar até o final do vídeo. Tá certo? E até o próximo. E até o próximo.